Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, porque podemos estar estudando juntos e aprendendo dele a maneira como ele quer que vivamos aqui na Terra os últimos dias da história deste planeta, desta vida de pecados. O Senhor Deus vai mudar para sempre a história, teremos uma história de vitória e você está envolvido nisso. Eu quero orar com você agora, para pedir a Deus que nos abençoe antes de abrirmos a palavra, para estudarmos o que Deus planejou para hoje. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome pelo privilégio de termos a tua palavra. Vem estar conosco agora Senhor, dá-nos o teu Espírito, nos ensine como viver, o que fazer, qual é a tua vontade e dá-nos força também Senhor, para realmente cumprir o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrindo nosso livro tema, nosso livro texto, em Daniel. Daniel é o livro que nós estamos usando nesta série. Já fizemos uma série sobre o Apocalipse, inclusive eu quero dizer a você, que se você tem desejo de saber a respeito do Apocalipse, você deve nos escrever. Procure esta, este endereço, este site, este espaço que você encontra aí na tela e entre em contato conosco, para que nós possamos mandar gratuitamente para você. Você precisa entrar em contato com os outros estudos que já fizemos. Já estudamos uma série de detalhes, é um livro riquíssimo, o livro de Daniel. Mas leia por favor Daniel 7, verso 25, onde nos explica parte do que estudamos na vez passada. Nós vimos que Deus nunca mudou o sábado para o domingo. Hoje nós vamos estudar por que o domingo. Leia por favor Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Esta passagem, retira das costas de Jesus, algumas vezes em que o povo tem jogado sobre ele a culpa imensa de ter mudado a lei de Deus. Jesus nunca mudou a lei do Pai. Mas me explique uma coisa, você sabe aonde na Bíblia fala a palavra domingo? Querido, esta palavra não existe na palavra do Senhor, não existe dentro da Bíblia. Não existe. Se faz menção do primeiro dia da semana, mas não se fala o nome dele. Por favor, eu gostaria que você abrisse em Marcos, capítulo 16, verso 9. Vamos analisar os textos em que menciona o primeiro dia da semana, para que a gente possa entender se Jesus realmente mudou. Se ele pediu que alguma coisa fosse feita de forma religiosa, como o sábado era feito, no dia de domingo ou no primeiro dia da semana. Vamos ler, por favor. São Marcos 16, verso 9. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Agora veja também Marcos 16, 1 e 2. Dê uma olhada. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Nalgum desses dois versos, que estão aqui em Lucas 16, está pedindo para nós guardarmos este dia? Ou se refere a ele como tendo mudado do sábado para o domingo? Uma mudança da lei de Deus deveria ter pelo menos alguma coisa mais clara, específica. Teria ou não teria? Isso é muito sério, isso não é um brinquedo, isso é coisa clara. É preciso que você observe e tenha certeza do que está fazendo. Vai em Lucas 24, vai lá para frente um pouquinho. Lucas capítulo 24, e dê uma olhada, por favor, em mais uma vez que ele aparece. 24, verso 1. O que diz ali? No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham comprado, que tinham preparado. Aqui pede para guardar este dia como dia de culto, exatamente como o sábado, ou se estava fazendo alguma coisa relacionada ao culto. Não, era um dia normal. E ainda por cima, aqui ainda diz que elas foram fazer um trabalho neste dia. Veja Mateus 28, 1. Vai para outro livro da Bíblia, onde cita este dia. Mateus capítulo 28, verso 1. Leia comigo. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Neste verso está pedindo para guardar o dia de domingo? Fez alguma mudança do sábado para o domingo? Não. Veja novamente agora São João, João, o livro de João, capítulo 20, perdão, verso 1. Vai lá, João, capítulo 20, verso 1. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Pede para guardar este dia? Especifica alguma mudança? Não, sejam sinceros. Agora o verso 19 do capítulo 20. Veja. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, olha que interessante. A própria Bíblia dizendo que aquele dia que Jesus havia ressuscitado, era o primeiro dia da semana. Você tem alguma dúvida agora com relação ao primeiro dia? Continue lendo. Estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, passeja convosco. Algumas pessoas querem dizer que quando os discípulos estavam reunidos naquele dia de domingo, era porque estavam guardando o dia do domingo no lugar do sábado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqui que eles estavam reunidos com medo dos judeus, de portas fechadas. E Jesus apareceu no meio deles e disse, passeja convosco. Hum, por acaso, há alguma declaração de que houve alguma mudança? Vá para a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. 1 Coríntios vai te declarar alguma coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 16. Dê uma olhada, por favor, no verso 2. Vamos juntos? Olha aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que pudera juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. É Paulo dizendo, por que é que pede que as pessoas na sua casa, a que dá a entender que é na sua casa, que ponha de parte o que pudera juntar para as coletas? Então, o que se diz aqui, o que se está especificando é que se fizesse uma coleta de bens, de víveres, de necessidades, de ofertas, para que quando Paulo chegasse, entregasse para ele. Não fala nada absolutamente com relação a culto. Veja mais um verso. Atos, capítulo 20. Volte para trás um pouquinho. Atos, capítulo 20, verso 7 em diante. Eu vou ler com você. Atos, capítulo 20. Me perdoe. É Atos, capítulo 20, verso 7 em diante. Diz o seguinte. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão. Olhe bem que interessante. Iam comer juntos. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já pregou no dia de segunda-feira? Terça, quarta, quinta, sexta? O fato de ter pregado nesses dias ou falado de Deus para alguém, tornou esse dia santo? Paulo usava todas as oportunidades que tinha para pregar. Algumas pessoas querem apegar-se a esse verso, dizendo que porque eles estavam reunidos aqui para ouvir Paulo, havia mudado sábado para o domingo. Sejamos sinceros mesmo. Você tem condições de dizer que esse verso mudou o mandamento de Deus para o domingo? De forma alguma. Eles haviam se reunido para partir pão, diz aqui. E como Paulo, como haveria de estar no dia seguinte viajando, ele prolongou o discurso até bem tarde, o que ele tinha que pregar naquele dia. Você conseguiu entender? Continua. Lembre-se que eu falei para vocês, há um tempo atrás, quando nós estudamos ainda neste estudo, que o relógio de Deus não é o relógio que nós trazemos no pulso, é o sol. Paulo, que quando chega o pôr do sol já passou para outro dia, já era segunda-feira à noite aqui. E Paulo continuou falando. Você percebeu aqui claramente que esta situação aberta, aberta, que estava acontecendo aqui, era um discurso, uma pregação normal, não significava que eles estavam reunidos, porque o sábado havia sido transferido para o domingo. Nós não podemos dizer isso, não podemos usar esse verso como texto-chave ou base para tal tipo de afirmação. Leia também o que eu gostaria de que você visse em Levítico 23. Olha bem. Mas será que o sábado foi mesmo abolido? Como é que eram chamados os dias de festas cerimoniais? Aqui vem algo interessante. Eu comentei com você a respeito disso na última vez. Falei de festas cerimoniais. Quando eu estava explicando sobre as duas mil e trêscentas tardes e manhãs, também comentei o que o anjo disse para Daniel, dizendo abertamente para ele, com toda clareza, dizendo que os satos de cerimônias, de ofertas de cereais, haviam sido abolidas na cruz. O que que vem a ser isso? Sábados cerimoniais. Vá na sua Bíblia, em Levítico capítulo 23, verso 8. Vá lá no iniciozinho da sua Bíblia, no final do Pentateuco, e encontre esses versos que eu preciso. Levítico 23, por favor. Dê uma olhada para que você possa ter uma ideia do que é que eu estou querendo lhe mostrar. Levítico 23, tá bom? E dê uma olhada agora nos versos para que você encontre. Levítico 23, verso 31. Nenhum trabalho fareis, estatuto ou perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Por que que aqui diz nenhum trabalho fareis? Sábado de descanso solene você irá, no verso 32. Assim afligireis as vossas almas. Ao nove do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Que sábado é esse? Leia no início do capítulo 23 de Levítico e observe um detalhe interessante. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Oferta do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas, o sábado. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo dia será o sábado de descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas casas. Isso nós já vimos. Agora dê uma olhada a Páscoa. Você encontrou esse subtítulo? A Páscoa. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Aqui vem dando a data que a Páscoa deveria ser comemorada. E no dia primeiro, o primeiro dia dessa festa da Páscoa, era para ser considerado um sábado. Ou seja, um descanso, um dia de feriado. Queridos, entendam bem o que eu vou dizer agora para vocês. Deus era o legislador do povo de Israel. Ele era o presidente. Ele escolheu quais dias do ano deveriam ser feriado. E estes feriados eram feriados santos, dias especiais que Deus havia feito, havia criado para isso. A primeira festa de feriado que eles tinham, a primeira festa de feriado era a Páscoa. E ele pediu que neste dia, independente do dia do ano que caísse ou dia da semana, seria um sábado. Diferente do sábado do sétimo dia. Por exemplo, eu faço aniversário dia 14 de setembro? Você faz em outro qualquer dia do ano, não é? Todos os dias do ano, esta data do seu aniversário, cai sempre no mesmo dia? Não, cada ano num dia diferente. O dia 14, olha, no primeiro mês, aos 14 do mês pela tarde, será a Páscoa do Senhor, no primeiro mês dos judeus. Este dia 14 do mês aqui deles, esta data, cada ano caía num dia da semana. Seria um sábado, entendeu isso? Não é que seria o sábado do Senhor, seria um sábado, um dia de feriado, tá bem? Próximo você vê ali, as primícias, o Pentecostes. Ali no Levítico 23, verso 21, você encontra algo interessante. No mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servia ou fareis. No dia que era para ser o dia do Pentecostes, que também era um dia móvel do ano, também era para ser um sábado. E assim existiam sete sábados por ano, que eram para ser guardados, ou seja, sete feriados. Até quando eram para ser guardados esses dias? Até quando eles deveriam ser guardados? Isso é interessante, porque estes são leis cerimoniais. Lembra quando nós estudamos a diferença entre as duas leis? A lei de Deus, que é a lei dos dez mandamentos, que é irrevogável, que é eterna. E a lei de cerimônia, que se diz lá no Novo Testamento, que ela tinha um tempo, um prazo para existir. Por quê? Porque ela tinha que ver relacionada a uma tança do Cordeiro, ao trabalho que era feito no santuário. E se não existe mais o santuário terrestre, elas não podem mais ser usadas como meio de referência. Com a cruz de Cristo, assim como terminou a obra da matança do Cordeiro, terminariam também estas festas. Isso é muito importante para que você veja, para que você entenda. Estes cerimoniais chamados sábados eram separados dos outros sábados. Você sabia disso? Estes cerimoniais de festas eram separados dos sábados. Você quer ver isso? Aí mesmo, no Levítico 23, verso 38. Leia comigo. Leia com seus olhos para você poder ver. Olha, estas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Você entendeu isso? Estas datas que Deus pediu que fossem dias especiais, dias em que fossem como o sábado, eram além dos sábados do Senhor. Entendeu? Então não eram os mesmos sábados. Tá bem? Agora eu faço outra pergunta. Por quais sábados Paulo diz que os crentes não serão julgados? Paulo diz que existem os sábados dos quais os cristãos não vão ser julgados. Quais são? Vá na sua Bíblia agora, num texto que é muito interessante, que quando falamos para as pessoas que é preciso guardar o sábado, a maior parte vem com esse texto dizendo, ó, Paulo está dizendo que não é para guardar sábados. Mas que sábados que são? Vai lá para Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 16. Leia comigo o que diz aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua novas, ou de sábados. Que sábados são esses? É o sábado do sétimo dia? Aquele que não teve nunca mudança? Que Deus disse que nunca deveria mudar? Que sábados são esses? Aqueles que eram de ordenanças. Aqueles que faziam parte das ordenanças do Senhor. Veja nos versos antes. Aí mesmo em Colossenses, capítulo 2, verso 14. Havia arriscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Isso não é sério, queridos? Não são os sábados do sétimo dia que foram cravados na cruz. Sabe por quê? Porque fazem parte da lei de Deus, é o próprio caráter de Deus que está ali, ele não muda. São aqueles outros dias de festa, aquelas festas que Deus havia instituído como feriado especial para os judeus. Isto sim, o Senhor Deus está dizendo aqui, mas não significa também, você não poderia dizer nunca, que aqui está se falando do sábado do sétimo dia. Nunca, não é o sábado do sétimo dia. Outro detalhe interessante. Romanos 14, de 1 a 6, indica que não faz diferença qual dia que o cristão deve guardar? Eu quero lhe fazer essa pergunta. Algumas pessoas dizem, ah, não faz diferença o dia que a gente guarda. Se nós lemos na Bíblia inteira que todos os textos que falando sobre o primeiro dia da semana não indica que devemos guardar o domingo como o dia de sábado, e ainda aprendemos que existiam outros dias no Velho Testamento que foram cravados na cruz, Então me explique, querido, por favor, eu preciso entender isso. Será que qualquer dia da semana pode ser guardado como o dia de sábado? Ou seria mais uma arbitrariedade de nossa parte? Uma maneira de nós trabalharmos de acordo com nossa própria vontade? Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos comigo, Romanos 14, verso de 1 a 6. Romanos, você precisa ver o que diz ali. O livro de Romanos, que Paulo está explicando, Romanos capítulo 14, verso de 1 a 6. Olhe bem o que diz aqui. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco, como legumes. Aí as pessoas podem dizer, ah, Maísa, mas aqui a Bíblia está condenando quem come legumes. Não, está dizendo que as pessoas fracas comem legumes. Por quê? Porque elas precisam ficar fortes, queridos. É por essa razão. Foi por isso que Daniel comeu legumes. Você lembra disso? Lembra? E o Senhor Deus o abençoou? Continua. O que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. E estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Agora veja o que você encontra aqui. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Eu quero lhe fazer uma pergunta sincera e honesta. Por acaso, alguma parte desse contexto e esse texto está falando do dia do sábado? Sim ou não? Seja sincero. Claro que não. Aqui está falando dos dias. Eles tinham dias específicos para comer isso ou aquilo. Tinham dias exclusivos para jejum, vocês sabiam? E por isso é que Paulo está falando. Os judeus achavam que quem não jejuava em certo dia era considerado um servidor de Deus menor, de menor categoria. E Paulo está aqui combatendo exatamente isso. Não é nem sobre a comida que ele está falando. É sobre o preconceito que se tem com relação ao que o outro faz. Entende? Ele falou, uns faz diferença entre dia e dia, mas não está falando do dia do sábado, de forma alguma. Para nós sermos bem honestos, jamais Paulo falaria isso. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem justo, correto. Vivia plenamente de acordo com as coisas que Deus havia ensinado. No livro de Atos mostra alguns textos sobre o sétimo dia. E é isso que eu preciso que você compreenda agora. Abra sua Bíblia em Atos 13, volta para trás um pouquinho no livro de Atos. Atos 13, verso 14. Dê uma olhadinha. Vamos ver aonde está escrito o dia de sábado aqui. Atos 13, verso 14, diz o seguinte, ó. Eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia, na Pisídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram. Quem era? Era Paulo? Por que ele escolheu o dia de sábado? Será que Paulo guardava o sábado? Será? Veja, por favor, o verso 42 aí do mesmo capítulo, capítulo 13. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Nossa, por que no sábado seguinte? E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, devotos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando, lhes hortavam e que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir as palavras de Deus. Que interessante! Por que no sábado seguinte? Você acha que Paulo ia lá só porque tinha judeu, para ele pregar? Ok. Vamos ver Atos 16, verso 13. Por favor, eu quero que você veja um negócio interessante agora. Isso daqui é incontestável. Atos 16, verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentamos-nos falando às mulheres que ali se reuniram. O que é isso aqui? Sabe quantos anos depois da morte de Cristo isso aqui foi escrito? Quantos anos? Queridos, 40 e tantos anos depois. Quase 50 anos depois que Jesus havia ressuscitado. Se por acaso houvesse mudado o dia de sábado, eles não teriam escrito aqui? Ou pelo menos teriam omitido esse tipo de coisa? Dizendo, naquele tempo nós guardávamos o sábado. Porque aqui está claro que no dia de sábado eles foram procurar um local à parte. Local onde fosse bom para oração, para que eles se reunissem. Está claro aqui que eles guardavam sábado ou não? Sejamos sinceros e honestos. Claro que está. Veja Atos 17, de 1 a 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados discutiu com eles sobre as escrituras. O que você entendeu? Você vai dizer, não, era costume de Paulo pregar. Mas era costume de Paulo e a igreja no dia de sábado também, queridos. Lembra que Paulo era judeu? Veja agora o capítulo 18, verso 4. Olhe bem. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mas eu quero que você leia um pouquinho antes. Você vai entender de quem que está falando. Olha aqui. Veja bem. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas ficou com eles e trabalhava. De quem que está falando aqui? Olha que interessante. É de Paulo. Paulo fazia tendas para se sustentar. Ele ficou todo o tempo aqui. Vários são um ano e seis meses. Ele ficou com aquele povo. E durante todo esse tempo ele foi aos sábados, todos os sábados nas sinagogas. Você acha que uma pessoa que não guardava o sábado ia fazer o que nas sinagogas todos os sábados? Nossa, eu acho impressionante isso. Quanto tempo ele ficou em Coríntio? Atos 18, verso 11. Paulo ficou um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. O que você sente a respeito dessa verdade? Isso é muito bom. Muito claro. Para que a gente possa entender qual é a vontade do Senhor nesse sentido. O que Deus espera de nós? Qual é a vontade de Deus nesse contexto? Queridos, Deus tem mais para você e para mim. Muito mais do que se pode imaginar. Abra sua Bíblia no último texto que eu quero que você veja. Olha, o que o livro de Hebreus nos dá como exemplo do descanso que nós temos que ter em Cristo Jesus. Abra em Hebreus. Vai lá na sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Olha o exemplo de descanso em Cristo Jesus que é dado aqui no livro de Hebreus. Hebreus 4, verso 4. Olha bem. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. No Novo Testamento, sim. Esse é o exemplo de descanso que Deus quer que nós tenhamos. É certo adorar por tradição? As pessoas falam, não, mas meu pai já fazia, minha mãe já fazia, a minha igreja fez isso durante tanto tempo. Queridos, é certo adorar a Deus por tradição ou não? Vai em Marcos, capítulo 7. Olha lá, vai em Marcos. Eu faço questão de ler esse texto com você. Marcos, capítulo 7, verso 7 em diante. Diz assim, Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que tal? Continua. Agora o verso 9. Jeitosamente rejeitam o mandamento de Deus para guardar a vossa própria tradição. Queridos, o domingo é guardado exclusivamente por tradição e nada mais. Essa é a verdade. O verdadeiro mandamento é o sábado do Senhor. E em nome de Jesus Cristo é muito bom saber entender isso. E compreender essa verdade tão bonita. A quem Pedro diz que devemos obedecer? Atos 5, verso 29. Ao invés da tradição, a quem devemos obedecer? Atos 5, verso 29 diz assim. Respondeu Pedro e os apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bendito seja o nome do Senhor Deus eterno. Louvado seja o nome de Deus pelo privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus que nos abençoa, que nos esclarece, que mostra o que devemos fazer. Que dia que Jesus guardava? Você tem alguma ideia? Qual era o dia que Jesus guardava? Abra sua Bíblia em São Lucas. Vai lá no livro de Lucas. Você precisa ter essa certeza. Precisa ver cada uma dessas coisas com clareza. Capítulo 4, o verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ainda diz que era conforme o que ele fazia na sua infância, durante toda a sua vida. Jesus também guardava o sábado. Sabe por quê? Porque nunca foi mudado. Porque no céu nós vamos guardar o sábado. Porque o sábado é uma demonstração do Deus eterno a quem honramos, a quem adoramos. Queridos, nós temos muitas coisas que reavaliar em nossa vida. Você tem coisas muito sérias que pensar. Já sabe que o domingo não foi mudado pela lei de Deus. Na Bíblia não existe um só versículo mandando, pedindo, induzindo os seres humanos a guardarem esse dia. Seja por qualquer razão. Mas sim quanto ao sábado. Do início ao final dele. Deus abençoe você, para que você tome a decisão acertada e esteja entre aqueles que guardem os mandamentos de Deus e mantenham a fé de Jesus. Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que te abençoe e que te fortaleça. Encha você de coragem para fazer o que é correto. Vamos orar então? Misericordioso Deus e Pai, Senhor do sábado, louvado seja o teu nome por ter nos deixado a Bíblia. Louvado seja o teu nome por seu interesse por nós. Dá-nos o teu poder e a tua força. Decidimos te servir, Senhor. Queremos que o Senhor nos aceite e nos dê forças em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.